Vai! Uh! Cheguei! Ah! Cheguei em casa! Cheguei! Pabozinho, pabozinho, brigou comigo! Não sei por quê! Só porque eu tava tomando uma cervejinha! Pabozinho brigou comigo! Ele disse que não me queria mais! Que eu bebo demais! Eu bebo demais porque o tamanho da latinha só! O tamanho da latinha eu tô bebendo! Como é que ela disse que eu bebo demais? Aí fica com essa dizendo que vai deixar junto! Que vai deixar junto! Mas tá tão docinho! Só uma latinha só dessa! Eu não sei não! Deixa eu ver! Oh! Cheguei! Tá docinho! 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 Por que que ela briga comigo? Por que eu tô tomando isso aqui? Ah! Eu vou ligar! Eu vou ligar pra ela! Deixa eu ligar pra ela aqui! Pabozinho! Pabozinho! Nossa! Tá mudo! Que celular! Celular péssimo é o controle! Celular fraco da porra! Eu não sei não! Eu vou ficar sem a mãozinha aqui não! Eu vou atrás dela! Eu não vou! Ela falou que não era pra ir! Mas eu vou! Eu vou ficar sem a mãozinha aqui! Vou ficar sem a mãozinha! Eu vou ficar sem a mãozinha! Eu vou ficar sem a mãozinha! Ela disse que eu não quero falar! Hoje eu não vou falar! Hoje não! Eu vou ficar aqui, Toto.